O prefeito Fuad Noman foi liberado pelos médicos de todo o tratamento que fazia para combater um câncer. Na semana passada, ele passou pela última sessão de quimioterapia. A alta aconteceu antes do prazo previsto pela equipe médica. Fuad anunciou a doença no sistema linfático no dia 4 de julho, quando o tumor já havia sido retirado.